Romir, o que você acha? O ano passado foi o melhor ano de board games da história do Brasil acho que do mundo, né? O que você acha? Olha, do mundo eu acho que não. Do Brasil foi. Porque do mundo teve muita coisa que foi efetivamente, porque atrasou eu conversei com alguns autores e teve muita coisa que foi postergada, né? Mas do Brasil, do Brasil eu acho que realmente foi. Foi um ano assim que a gente teve, a despeito de pandemia, a gente teve muito lançamento, muita parceria nova teve muito jogo novo e teve uma coisa que eu até estava comentando contigo antes da live, né? Que me surpreendeu bastante, positivamente que eu acho que a gente teve uma visibilidade do Brasil fora do Brasil uma visibilidade muito grande do Brasil fora do Brasil então você em partes, talvez por causa da Spiel, que a Spiel foi um sucesso o nosso pavilhão teve uma quantidade de visitas bem representativa mas a gente está vendo aí muitos jogos sendo publicados lá fora em partes também graças ao Jordi que fez o cartógrafos e concorreu ao Spiel des Jahres o pessoal também começou a olhar autores brasileiros mas a gente tem aí um monte de jogo Brasil Imperial já está anunciado pela Hans & Gluck você pega o Paper Dungeons já tem um monte de empresa fazendo você pega o que mais? os jogos Comic Hunters também, né? você falou Comic Hunters o Comic Hunters o pessoal está olhando lá fora eu perdi a conta de gente que entrou em contato comigo me perguntando sobre o Van Gogh do Teruia que o pessoal viu o Van Gogh durante a Spiel e queria saber se já estava para vender se já tinha para vender ou se ia ser publicado lá fora então você está vendo esse movimento aí de jogos nacionais sendo vendidos para empresas lá fora então não é mais só a gente trazendo jogos lá de fora para o Brasil mas a gente fazendo o que sei lá oito anos atrás aconteceu na República Tcheca que eles só traziam jogos e de repente eles começaram a fazer jogos e publicar nas outras editoras e isso agora eu estou vendo acontecer aqui no Brasil então isso começou ano passado efetivamente começou ano passado então foi um ano para os jogos tabuleiros brasileiros muito bom muito bom a gente teve vários lançamentos quase que consecutivos assim lá fora e aí no Brasil foi um ano bem proveitoso para o mercado nacional para os jogadores nacionais tem muita coisa temática também saindo a gente vê que teve aqui eu não vou me recordar os nomes dos jogos agora mas tem aquele jogo de pichação não tem? como é que ele chama? tem também é da Mipo é o... daqui a pouco alguém fala no chat é putz eu fiz o vídeo de regra deles agora não estou conseguindo lembrar é muita coisa mas o pessoal está focando os jogos brasileiros eles estão focando apesar de ter alguns temas variados mas eles estão focando bastante na cultura brasileira então Brasil Imperial tem esse daí da pichação tem vários jogos que focam nisso daí o pessoal lá fora fica muito interessante já tem o do Ron também do Ron Alliday o Carnavalesco ele fez o Carnavalesco putz o Carnavalesco como é que é o estrangeiro mais brasileiro que eu conheço pois é cara canadense eu tenho uma entrevista com ele que é ótimo que eu pego justamente uma das perguntas é como é que diabos um estrangeiro veio para o Brasil e faz um jogo de futebol e um jogo de carnaval pois é cara e o cara é gente ele é muito gente boa e não só isso tem o Seven Bridges dele também Seven Bridges também um jogaço dele que veio pela Funbox é muito bom e daí esse inclusive o Seven Bridges é casa com a profissão dele que ele é cartógrafo e ó o jogo é grafito eu vim aqui procurar o YouTube nunca me deixa na mão então tá legal e aí juntou isso com a plataforma digital porque aí a galera consegue fazer teste digital o cara não precisa mais ficar lá no cantinho lembra dos eventos que o cara ficava lá com a mesa montada com o protótipo vem jogar galera vem conhecer o jogo aqui agora não tem mais isso não o cara cria lá na Tabletopia ou sei lá qualquer outra plataforma até no Tabletop Simulator lá faz e a galera conhece o jogo digitalmente falando olha que legal isso foi sensacional né isso é fantástico o cara não hoje eu tava eu conversei sobre isso com o pessoal da Galbs há um tempo atrás até né e antigamente quando eles faziam um jogo eles pegavam e levavam pra um evento né e testavam ali geralmente o local quando muito eles viajavam pra um evento de São Paulo que tinha um pouco mais de gente hoje você bota lá na internet vai num Proto BR que é um evento que tem quase todo mês e você testa com gente do Oiapoque é o Shui até a gente de fora né exatamente né então e isso foi até interessante quando eles estavam desenvolvendo foi até muito bom porque quando eles estavam desenvolvendo o Maranã eles testaram com gente que conhecia a lenda do Maranã e que daí deu até algumas dicas pra eles sobre a lenda né porque eles não é um negócio que a gente a gente foi atrás pra botar a história lá tal mas não é a gente a gente teve que ir atrás da história e a gente pegou e jogou play e testou o negócio com gente que conhece efetivamente a lenda né sim é um negócio que é fantástico isso não só pros nacionais né mas pra tudo quanto é quanto é autor mundo afora hoje em dia tá muito fácil de fazer isso né é um dos legados dessa pandemia exatamente legados bons dessa pandemia do lado positivo exato